Olá, seja bem-vindo ao Universo da Gestão. Meu nome é Rodrigo Vargas, eu sou engenheiro formado pela Federal do Paraná, especialista em gestão pela Fundação Getúlio Vargas e tenho trabalhado com gestão há mais de 20 anos. Na videoaula de hoje, vamos ver os 3 Ks da melhoria, Kakushin, Kaikaku e Kaizen. Vamos começar entendendo o Kaizen, que é uma filosofia de melhoria que surgiu no Japão pós-guerra e que tem o objetivo de atacar os inimigos da produtividade e qualidade, ou seja, mudar os desperdícios, murar as irregularidades e murir as sobrecargas. Eu já fiz uma videoaula só sobre esses 3 inimigos da produtividade. O Kaizen busca, então, a melhoria continuamente, progressivamente, gradualmente, através de pequenas mudanças. Existem, basicamente, dois tipos de Kaizen. O Kaizen, propriamente dito, que é uma abordagem de melhoria contínua que envolve toda a organização e busca promover a cultura de melhoria contínua, buscando envolver todos os funcionários na identificação, solução e implementação de melhorias. E o chamado evento Kaizen, o Blitz Kaizen, que é uma metodologia de melhoria que tem o objetivo de realizar melhorias rápidas em um processo específico, geralmente em um período de uma semana, envolvendo uma equipe multifuncional e seguindo uma abordagem estruturada. Agora que entendemos a filosofia Kaizen, fica fácil entender o Kaikaku e o Kakushin. Enquanto o Kaizen é melhoria contínua, o Kaikaku é melhoria radical e o Kakushin é inovação. Enquanto a palavra-chave do Kaizen é evolução, a do Kaikaku é revolução e a do Kakushin é transformação. Vamos entender através de um exemplo fácil. No início da internet, os primeiros sites de buscas demandavam que o site fosse cadastrado para poder ser pesquisado. Havia, inclusive, uma análise antes da incorporação do site nas páginas de resultado. E o seu site, se não tivesse conteúdo considerado relevante pelo analista, poderia até ser rejeitado. Um exemplo aqui no Brasil foi o KD. Depois, surgiram sites que varriam toda a internet e, através de algoritmos, apresentavam resultados de pesquisa. Foi uma mudança radical. O exemplo mais conhecido é o Google. Hoje vivemos a inovação através da inteligência artificial, que, conhecendo o conteúdo da internet, responde diretamente às suas perguntas. Um exemplo é o ChatGPT. Mais um exemplo que todos conhecem. Até a década de 1980, a televisão foi evoluindo, a ponto de proporcionar assistir aos filmes que antes só passavam no cinema. Na década de 1990, já se poderia escolher o filme ao qual se queria assistir, alugando VHS nas locadoras. Foi uma revolução. E, além disso, apareceram os canais a cabo de filmes. Mas, a partir de 2010, houve a inovação do streaming de filmes, que, finalmente, deu liberdade para o espectador escolher o filme em casa e assisti-lo a hora que quiser, e quantas vezes quiser. Agora, um exemplo na produção industrial. Imagine um processo de solda manual. Ele pode ser melhorado com ergonomia. Mas uma mudança radical seria substituir o soldador por um braço automatizado. E uma inovação seria alterar o projeto do produto e introduzir uma peça única dobrada, eliminando a solda. As ferramentas utilizadas em melhoria são, claro, as nossas conhecidas ferramentas do Lean e as ferramentas da qualidade. E o 6 Sigma, normalmente mais utilizado em Kaikaku e Kakushin, pois o 6 Sigma é mais trabalhoso, mas geralmente tem um impacto maior. Mas nada impede que qualquer dessas ferramentas sejam utilizadas para enfrentar os desafios de qualidade e produtividade, quando e onde necessário, pois veja que, basicamente, o que diferencia uma metodologia de outra é o impacto sentido da melhoria. O Kaizen produz várias melhorias ao longo do tempo, porém de baixo impacto. O Kaikaku produz uma melhoria de médio impacto. E o Kakushin uma melhoria de grande impacto. Claro que o risco, como em qualquer área da vida, é proporcional ao ganho. Sendo assim, no Kaizen há risco pequeno e ganhos pequenos, no Kaikaku há risco médio e ganhos médios, e no Kakushin há risco grande e ganhos grandes. Em geral, o Kaizen acontece mais no chão de fábrica, em uma indústria, ou onde ocorrem os processos produtivos mais importantes, quando não é uma indústria. O Kaikaku, na engenharia, e o Kakushin, no laboratório e áreas de pesquisa e desenvolvimento. No Kaizen participam times multifuncionais, no Kaikaku, os gestores, engenheiros e técnicos, e no Kakushin, gestores, engenheiros e especialistas. O Kaizen deve ocorrer rotineiramente, como parte da cultura. O Kaikaku e o Kakushin ocorrem periodicamente. Veja que essas descrições e características não são rígidas, podem, é claro, variar a partir disso. Essa tabela eu construí apenas como um recurso didático, para dar uma ideia de como as metodologias, em geral, funcionam. E, para terminar, agora fica mais fácil entender, a tradução de Kaizen é Kai, mudança, e Zen, bom, que nos leva à evolução, melhoria contínua. Kaikaku é Kai, mudança, e Kaikaku, revolução, que nos leva à revolução, melhoria radical. E Kakushin é Kaikaku, revolução, e Shin, novo, que nos leva à transformação e inovação. Em resumo, Kaizen, Kaikaku e Kakushin são abordagens utilizadas para melhorar processos, produtos e serviços. E, embora essas abordagens tenham diferenças significativas, todas elas têm como objetivo tornar as organizações mais eficientes, estimulando produtividade, qualidade e competitividade. Muito obrigado pela sua companhia, até o próximo vídeo, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal.